Fotografia, Nuno Abreu, Slideshow, Global Imagens O Leiria venceu o gafanha e somou os pontos que lhe faltavam para confirmar um lugar no playoff de acesso à Iliga líder destacado da série. Se é do Campeonato de Portugal, o Leiria garantiu este domingo um lugar no playoff que decidirá quais as duas equipas do terceiro escalão que na próxima temporada disputarão a Iliga. Os três pontos somados em casa do gafanha, 0 a 1, acabaram com as dúvidas, confirmaram o que se adivinhava e realçaram o que é uma especialidade do treinador da equipa do Lis. Fui Amorim tornou-se este domingo no primeiro treinador do Campeonato de Portugal capaz levar três equipas ao playoff, juntando o sucesso do Leiria ao que anteriormente conseguiu com Mirandela, 2014-15 avos, e ainda com Benfica e Castelo Branco, 2015-16 avos. Aliás, em 2016-17 avos, Fui Amorim começou a época no Salgueiros, clube que haveria de deixar ao mudar-se para o Santa Clara, da Iliga, equipa que haveria de chegar igualmente ao playoff de acesso. Aos 40 anos, Fui Amorim que em 2011-12 avos era adjunto do Boa Vista, depois de passagens pelo Pedras Rubras e Cane Delo, já treinou desde então, no Campeonato de Portugal, as equipas do Mirandela, Benfica e Castelo Branco, Salgueiras e Leiria. Fui Amorim